A samambaia deve ser cultivada a meia sombra, e por esse motivo, é uma ótima opção de planta para ambientes internos. Para o plantio em vasos, primeiramente é importante montar um bom sistema de drenagem. O ideal é que o solo seja mantido sempre úmido. Utilizar uma terra rica em nutrientes também vai ajudar muito no desenvolvimento da samambaia. Deve ser cultivada em locais que não recebam sol diretamente. Os ventos fortes também prejudicam seu desenvolvimento. A retirada de galhos secos, ou mal desenvolvidos, é preciso ser feita sempre que necessário. Se estiver nas condições ideais, pode crescer rapidamente, sendo necessário o transplante para um vaso maior, ou até mesmo replantar no mesmo vaso, retirando o excesso de galhos e raízes. A melhor forma de se fazer mudas de samambaia é pela divisão de tolceiras. Essa planta costuma ser atacada por pragas, então é fundamental estar sempre atento para fazer a retirada. É perfeita para se ter em jardins verticais e vasos suspensos, mas pode ser cultivada também em vasos e canteiros. Para mais dicas de jardinagem, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima!